Música Blakestore.com, a loja pioneira no ramo de compra e venda de skins no mercado nacional. Vendem skins com o melhor preço do Brasil, fazem upgrades e aceitam encomendas, armas, facas, luvas, adesivos, chaves. Compram suas skins em inventário completo, pagamento à vista para qualquer banco. Receba o seu dinheiro em instantes. Milhares de recomendações, qualidade 100% garantida, blakestore.com, o link tá na descrição. Vocês podem ver aqui no meu inventário, ó, que basicamente hoje eu estou com 5 pacotes de lembrança de Majors da Cobo Stone. Música Galera, tá amanhecendo o dia aqui, né? Eu não sei nem porque eu tô gravando esse vídeo. Eu tava indo dormir, mas agora são, ó, 7 da manhã. Eu tava indo dormir, só que eu recebi um presentinho, né? Na verdade, 5 presentinhos. E eu não ia conseguir dormir de ansiedade. Então, seguinte. Vocês podem ver aqui no meu inventário, ó, que basicamente hoje eu estou com 5 pacotes de lembrança de Majors da Cobo Stone. É basicamente as caixinhas que podem vir Dragon Lore Souvenir. É basicamente as caixinhas que podem vir aqui no meu inventário. A Dragon Lore Souvenir Factory New custa pelo menos, pelo menos, 15 mil dólares. Esses presentinhos aqui foram caros, né? Custaram mais aí de 450 reais. Eu chuto aí uns 500 reais. E foi presentinho do CSGO Magic. Então, pessoal, vocês querem me ajudar? Vocês querem mais vídeos abrindo essas caixas? E vocês querem também um sorteio de uma delas? Então vamos fazer o seguinte. Primeiramente deixem um like, porque se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, eu faço um sorteio de uma dessas caixinhas para vocês. E também entrem no CSGO Magic pelo link da descrição. Então entrem no CSGO Magic pelo link da descrição, tira uma print e me manda lá no Twitter, porque aí se o vídeo bater 10 mil likes, eu faço um sorteio aqui de uma dessas caixas. E para participar do sorteio é muito simples. É só comentar aqui no vídeo, hashtag Dragon Lore Souvenir. Então, beleza, galera. Antes de tudo, vamos apostar aqui um pouquinho no CSGO Magic. Nós temos 480 dólares. Antes de tudo, a gente tem que dar um exchange. Essa é a dica que eu dou para vocês. Quando vocês entrarem aqui no Magic pelo link da descrição e depositarem alguma skin, deem exchange. Não aposta, tipo, a skin que você tem direto, porque a chance de você ripar é muito grande. Então você pega aqui, ó, e dá um exchange, né? Seleciona tudo. E aí, já que eu tenho quase 500, eu vou pegar várias skins de 50. Acho que essa é uma tática legal. Então, ó, já fiz aqui a troca. Estou com vários itens. E vamos começar por onde? Vamos começar por esse item aqui, ó. K47 Bloodsport. Só que antes eu tenho que esperar esse crash acabar. E, infelizmente, eu perdi esse crash, porque já está indo, ó, lá para o céu. Meu Deus do céu. Então vamos lá, pessoal. K47 Bloodsport. Vamos dar um upgrade aqui. E vamos que vamos. Vai. Eu não sei. Eu acho que eu vou tentar esperar chegar até 2,5. Se chegar em 2,5, está muito bom. A gente já começa tendo um profit gigantesco. Ou será que eu paro em 2? Ou será que eu paro em 2? Não, não. Eu vou esperar 2,5. Ah, 2,3. Eu deveria ter parado em 2. Essa era a calca que eu precisava ter parado em 2. Eu acho que esse daqui vai bem baixo. Então eu vou parar em 1,20. 1,20 eu saio do site. Vai. 1,20. Beleza. É um upgrade bem curto, né? A gente foi de 56 para 70. Docramos 14 dólares. Porém, é bom não arriscar. Ainda bem que eu não arrisquei, ó. Porque o máximo que eu teria chego ali seria em 1,5, mais ou menos. Vamos colocar uns itens bem baratinhos aqui, ó. 20 dólares. E esse daqui eu vou tentar ver se chega a 3, vai. É 20 dólares. É pouco dinheiro. Então, se eu perder, não vai fazer tanta falta assim. Vai ser só mais para dar uma testada na roleta, vai. 3. Será que chega em 3? Ó, chegou em 2. Beleza. Vamos ver se chega em 2,5. Lembrando que eu só paro em 3, hein, pessoal. Lembrando que eu só paro em 3. Chegou em 3 o vaso. Boa. Conseguimos um bom upgrade, ó. 20 para 60. Ainda bem que eu não tentei chegar a 4. Porque, ó. 3,68 ele crashou. Vamos colocar essa caixa de 62 dólares, vai. Eu não saí da casa dos 400 ainda. Então, a gente tem que tentar chegar a pelo menos uns 600 dólares aqui no site. É um número bom já para dar upgrade. É um bom profit, né. Então, vamos lá. Esse aqui, eu acho que eu paro em 2,20. 2,20. Valeu. Beleza. Esse agora sim foi um upgrade muito bom, cara. Muito bom. Vamos pegar todas essas skins aqui, ó. Bem feinhas. E esse vai subir, hein. Esse tá subindo. Nossa senhora. Eu poderia ter deixado isso até 20. Meu Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar essa faquinha. O último foi em 63, cara. Pelo amor de Deus. Não sei. Será que esse daqui chega em pelo menos 2,5? Eu vou tentar 2,5. Não. Vou tentar só 2 para não arriscar muito, vai. Só 2 para não arriscar muito. Então, beleza. Chegamos a 80. Vamos vazar. Beleza. Mais um upgrade bem feito. E eu acho que esse também vai subir demais, ó. Caraca, mano. O próximo eu vou tentar 3, hein. O próximo eu vou tentar 3. Eu vou, inclusive, colocar esses skins aqui, ó. Bem baratinhas. Ó, 2,82. Será que a gente chega nesse número, mano? Não sei. Vamos tentar. Esse daqui crashou em 7. Então, eu tô colocando aqui, ó. Ó, 23 dólares. Eu quero transformar 23 dólares em uma faca. Só que pra isso, ó. Tem que ser 2,82. Não é um número muito fácil. Mas vamos tentar. 1,30. É, já me quebrou. Vamos colocar só essas skins de 50, então. Se bem que eu acho que agora vai ser um trim bem baixo. Então, esse daqui eu vou tentar parar em 1,24. Eu vou deixar aqui como tá, ó. 1,24. 1,4. Putz. Eu acho que a próxima jogada vai chegar em 2,5. Então, vamos colocar essa WPA HyperBeast. Vamos dar um upgrade aqui. E vamos tentar 2,5. Cara, opa. Porque eu não consigo. Tem que tirar isso daqui antes. Opa, fiz besteira. Não, 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 não. Perdi a aposta, certeza, mano. Não é perdi a aposta. Ô, sacanagem. Vamos lá. Então, vamos colocar agora a WPA HyperBeast. Vamos esperar 2,0. Vai. 2,0 tá um bom valor já. Ou será que agora que vem os 2,5? Ou será que eu não consegui apostar aquela vez por um destino? Será que agora vai 2,5? Então, tudo é destino, cara. Tudo é destino, mano. Tudo é destino, bro. Boa, time. Agora eu tenho aqui, ó. 670 dólares. Eu vou dar um chose. E eu quero, ó. Eu quero essa Marble Fade. Eu preciso de 1,06. É tipo, instantâneo. Começou, eu ganho. A não ser que crash no zero, né? No 1,0. Que aí eu me ferrei. Então, vamos lá, mano. Boa. Conseguimos aqui a nossa Butterfly Marble Fade. É isso aí, galera. O link do CSGO Magic estará aqui na descrição. Então, entra aqui. E todo mundo que entrar aqui e tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Twitter. Vai ganhar uma Dragon Lore Factor New amanhã, hein? Todo mundo que entrar aqui no CSGO Magic e tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Twitter. Vai ganhar um sorteio de uma Dragon Lore Factor New do Luguin, hein? Eu quero ver quem vai fazer isso. Então, é isso aí, pessoal. CSGO Magic, o link tá na descrição. Então, vamos lá, pessoal. Temos 5 pacotinhos. Além da Dragon Lore, tem a M4A1S Cavaleiro. Que também é bem cara. Tem a Desert Eagle, o Canhão Portátil e a CZ Calice. São duas skins. Tem que ser alguma dessas quatro skins. Já tá muito bom. Mas a M4A1S Cavaleiro tá, tipo, demais. Mas a Dragon Lore Souvenir é o ideal. E vamos lá. Eu não sei. Não vou enrolar muito, não. Vamos pegar a primeira caixa. Vamos torcer. Olha, olha, olha isso daqui, cara. São poucas pessoas que já sacaram alguma vez essa Dragon Lore. Porque, como eu já disse, é algo muito raro. E a gente já começou muito mal. Pegamos uma P90 Tempestade. Olha isso daqui. Deixa eu ver o estado disso. Fio de teste. É, não é nada bom. Deve ser muito baratinho. O adesivo da Claudinari, da G2 e ali do NBK. Essas caixas são de Cracovia 2017. Então, sei lá. Eu queria pegar uma Dragon Lore Souvenir do Henry Uno. Também não sei de quem são... Vamos lá. Mais uma caixinha, mano. Por favor. Ah, cara. Galera, essas caixas daqui são muito caras. E a chance de ganhar alguma coisa é muito pequena. Essa aqui parece Factory News. Será que é Factory News aqui? É fio de teste, é de LOL. Mas tá, tem uma adesiva aqui da Immortals e um da Big. De boa. Como eu disse, essas caixas daqui são bem caras. E, tipo, a chance de eu ganhar uma Dragon Lore é, tipo, 0,0005. Até por isso essa skin é tão cara. Mas, vamos tentar. Nunca vamos existir. E mais uma UMP. E Beto Esquerra ainda. Então vamos abrir. A gente fecha o olho. Assim, ó. Fecha o olho. E bora, time. Bora, 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 bora. Agora a gente abre. Ah, Mac 10. Não, Mac 10 não. Mac 10 não. Pelo amor de Deus, cara. Última caixa, mano. Vamos lá abrir. Vamos torcer pro nosso gato da sorte, então. É isso aí. Agora vem a Dragon Lore que surgiu pra gente. Agora vem a Dragon Lore que surgiu pra gente. Ah, não acredito, mano. Do céu. Que azar, cara. Ah, meu Deus do céu. Eu já fiz outros vídeos, né, abrindo essas caixas. E eu nunca tenho sorte, cara. Sério, eu nunca tenho sorte. A gente ganhou... Cadê os itens aqui que a gente ganhou? Temos aqui essas duas P90, essas duas UMPs e essa Mac 10. Tá, a gente ganhou tudo o item testado em campo, exceto isso daqui. Mas é isso aí, pessoal. Não tivemos sorte hoje. Se vocês querem mais vídeos abrindo essas backpacks, né, essas cápsulas, deixem um like. Porque com 10 mil likes eles vão me dar mais caixas. Quem sabe eu trago aí no próximo vídeo 10. Não sei. E lembrando também que com 10 mil likes eu faço um sorteio de uma dessas caixinhas. Elas são bem caras. Custam mais de 100 reais. Então com 10 mil likes eu faço um sorteio dessa caixinha aí pra participar. Então já vai comentando aí porque já resolve. Hashtag Dragon Lore Souvenir. Vamos em busca aí da nossa Dragon Lore Souvenir. Eu não vou desistir. Um dia eu ainda teria uma Dragon Lore Souvenir. E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal tem vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, pessoal. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachurru337. Falou!